3, 2, 1 e... Foda galera, meu Deus do Cogaminerg Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Bom galera, eu queria dar um aviso muito importante pra vocês Eu tava editando um vídeo aqui Gênio Quiz, que eu não vou postar ele Porque eu tava usando o Cantasia O Cantasia Studio 8 Pra editar meus vídeos, mas tava dando muito problema, sabe? Eu coloco umas cenas engraçadas Tipo aquela cena do Deadpool se suicidando Que eu adoro colocar nos meus vídeos Mas sempre dá erro Então eu vou desistar o Cantasia e vou baixar o Sony Vegas Aí eu vou, né, assistir vários tutoriais Ensinando a fazer coisas legais no Sony Vegas Pra melhorar o conteúdo do canal, né? Pra levar o canal a um nível mais elevado Então não se preocupem se eu ficar um tempinho sem postar a vida Até porque, né, tem escola também, tem as coisas da escola Se eu ficar um tempinho sem... É, melhoria, se eu tô ficando gripado Pô, o Windows tem que dar erro logo agora, né? Então se eu ficar um tempinho sem postar vídeos Não se preocupem, tá? O canal não acabou e não vai acabar tão cedo, né? É só porque eu vou estar aprendendo ainda Como usar o Sony Vegas de um jeito legal E depois eu vou postar um vídeo épico Então é isso, falou, fico com Deus E até mais, fui! Tchau!